Olha só, gente, algumas doenças afetam trabalhadores brasileiros, como por exemplo, né? Algumas doenças como, por exemplo, a lesão por esforço repetitivo. Isso mesmo, é uma coisa chata mesmo. Então, a Isaurelia entra mais informações pra gente. Solta aí, vai! Infelizmente, algumas funções mais do que outras lesionam mesmo esse profissional. Seja por postura, por alguma cadeira, por exemplo, agora nesse período home office, em casa, muito tempo sentado, também lesiona algumas partes do corpo. Enfim, alguns trabalhos, algumas funções que são feitas ano após ano, acabam, infelizmente, lesionando esse trabalhador. E a LER é um dos principais problemas que afasta o trabalhador. Tem pesquisas do Ministério da Saúde que comprovam isso, viu? Por isso, a gente veio conversar com o fisioterapeuta, o Renato Medeiros, pra prevenir esses trabalhadores nesse feriado. Muito obrigada pela tua participação, Renato. Na verdade, a prevenção, ela tem que vir já acompanhando esse trabalho. Não pode deixar, depois que lesiona, correr atrás de saúde, né? Esse período, né, que você tá trabalhando, existem muitos tipos de lesões que podem ser prevenidos, né? Às vezes, somente o fato de você tá trabalhando ali de frente pra um computador, no escritório, algo do tipo. Como você falou, tem um home office agora e, às vezes, o pessoal não presta atenção na cadeira, na altura adequada de colocar a tela, a forma que você vai colocar também o teclado pra poder digitar. Tudo isso pode ocasionar certos tipos de lesões. Por exemplo, a cadeira, ela pode ocasionar lesões relacionadas ao quadril, lombar, a tela, né? Se você não colocar numa altura adequada ali, na visão do horizonte, você pode vir a lesionar a sua cervical, seu ombro e também o teclado ou algo do tipo que você trabalha ali manualmente. Isso pode prejudicar o seu cotovelo, o seu punho e até gerar também síndrome do túnel do carpo, que é uma lesão muito comum, muito recorrente, que a gente vem tratando aqui na clínica também. Não vale a pena investir em EPIs e aparelhos, ferramentas de trabalho mais confortáveis pra esse trabalhador não se afastar, né? Então, isso é muito importante. Mas, pra o trabalhador, o que ele tem que fazer também pra evitar acidentes? Então, principalmente identificar o que pode acontecer de acidente, o que você tá fazendo de esforço repetitivo e você trabalhar com exercícios focados pra isso. Por exemplo, se eu tenho a chance de ter um síndrome do túnel do carpo, se eu trabalho muito teclano, então eu tenho que trabalhar alongamentos em que vai abrir essa região do carpo que vai poder proporcionar a oportunidade de você estar trabalhando por mais tempo. Então, você trabalhar com alongamentos, com fortalecimentos de punho, de rotação de punho também, isso daí vai prevenir. Já pessoas que trabalham, por exemplo, com um cameraman ou pessoas que carregam peso, né? Sempre ali no ombro, trabalhar na academia, o fortalecimento de ombro, mobilidade de ombro também, isso vai prevenir as lesões relacionadas ao ombro. Em muitas empresas, já existe já fisioterapeuta, que são fisioterapeutas de ergonomia. Eles são especializados pra ir lá e identificar dentro das empresas quais são os tipos de lesões que podem acontecer. Então, eles fazem todo um relatório e, com isso, eles passam pra o chefe, o chefe vai lá e faz a troca, faz a adaptação, tudo pra que o seu funcionário não se machuque. Porque, muitas vezes, um funcionário machucado dá muito mais prejuízo do que um funcionário que está sendo tratado de forma preventiva. E tá aí, minha gente. Obrigada, Renato. E olha, estamos aqui chegando ao final de mais um programa. Então, vamos lá.